Música 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 Não dá pra você. É o que eu sei que pode. É o que eu sei. Não é o que eu sei. Não dá pra você mesmo. Você é o que eu sei. Eu sei que vale. É o que eu sei. Ele só dá um que eu. Você é o que eu sei. A gente também propaga guerra 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 A gente também propaga guerra